Estamos agora fazendo um sentindo na pele com a jornalista Michelle Ela está tatuando pela primeira vez, a primeira tatuagem dela, Nanu O nome do seu filho Uma experiência única para ela Parece que derramou uma lágrima ali, mas acho que é dia de sensação Profissional Fábio Há 18 anos aí no trabalho, um experiente Daí a grande dica, procure um profissional apaixonado pela arte Infelizmente tem muitos cidadãos aí Que podem estar praticando a profissão de forma irregular Aqui em Jundiaí cresceu muito o número de tatuadores Mas você deve se preocupar em procurar os profissionais Aqui em Jundiaí, é isso aí, dá para ficar assim? O braço? Tá Você só vai fazer assim, ó Tenta, ó, inclina para frente aqui, se perde no peito Isso, bem chicadinho Pode ser assim? Pode A minha senhora está ótima A minha senhora está aqui, ó Pode ser assim? Pode Só quero que você diga uma coisa, né? Aqui na bancada, dá um olhado Todo material que eu for, que eu vou usar as fotógrafas, ele é descartado, tá? Então fica importado, ó. É igual a seringa de injeção. É agulha, ácido, vidro. Tudo descartado. Aqui é a farmáquia. Só o que eu vou fazer com a farmáquia? Eu vou embalar a um passo. Pronto tempo. E nenhum descompanhado com o cérebro e o colorido. Tá bom? Infelizmente, isso eu falo infelizmente, eu sou um descartador da minha casa que trabalha com material 100% descartável. Tá? Pessoal, uso de sterilização. Eu uso descartável e o serviço descartável eu acho mais seguro. Ah, tá. Aí vale a dica, o profissional, usar equipamentos, materiais, na verdade, descartável. É, eu acho assim, a dica na verdade é o quê? Para o cliente exigir do seu tatuador que uso descartável. Então a dica tá aí, exija do seu tatuador, do profissional, materiais que serão usados descartáveis. E já aconteceu de você que o comentário é só alguém e a pessoa se deparar? Não. Não? Nunca? Não. Já aconteceu da pessoa, deu o comentário e a pessoa falou assim, nossa, tá um pouquinho mais forte do que eu imaginei. Sim. Posso respirar um pouquinho? Pode. Aí a gente faz um minutinho e a pessoa respira aí. Vamos lá, me preparei aí. Associação. Gente, eu estou morrendo de medo. Fica tranquilo, é super difícil. Esse é um negócio, tem tantos procedimentos que acabam criando uma drenalina, mas fica tranquilo. Estão morrendo duas pessoas aqui para falar disso. Ah, coisa pouca então. Coisa pouca, não é quase nada. Não, não é quase nada. Tudo bem? O ar está bom? Está, tudo bem. Tá, tudo bem. Hum, hum. Não, não é quase nada. Ah, meu Deus. Tudo bem? Sentiu o barulhinho? Deu um pulo na barriga? Ah, não, não. Já está, vou só aumentando um pouquinho. Vamos lá então. Agora é tranquilo, vamos fazer assim. Eu vou começar por um risquinho bem pequenininho para você sentir o que é. Ah, hum. Para se preparar e se abertuar, tá bom? Claro. Vamos lá. Pode analisar tudo mais. O material é todo descartável, né, Fábio? Não, 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 não Obrigado.